Primeiro dia da janela de transferências, começou a segunda temporada da nossa Master League com Bahia e se prepare que sabemos muito bem que precisamos de reforços e o time tem que buscar títulos esse ano além da Copa do Brasil do ano passado, é a temporada de Libertadores da América Nosso atual time já teve algumas renovações que eu fiz e tem uma chuva de ofertas Muitos jogadores sendo negociados e sinceramente vamos vender alguns Começando aí com o Marcos Vitor, já aceita direto, é um zagueiro de apenas 72 de over Se sim, o lateral direito também sendo negociado, já vende, a gente nem pede um preço melhor porque o valor dele é bem baixo A gente está fazendo uma enxugada nesse time O Cano segue por enquanto, vamos ver se a gente acha mais jogadores Ryan Carlos também de boa, o Rezende que é volante O time do Vozão está pedindo ali um valor bem abaixo do que ele vale Ele está com 3.500, 3.100, o máximo que conseguimos pedir, 2.200 Luciano Juba, vou seguir com ele no time, o overall está maneiro O Biel está com 80 também, vamos seguir O Caule, obviamente a gente não vai vender E também cara, o Gilberto, o Marcos Felipe Esse sim, segue no time também Mas a gente vai monitorar novos goleiros para o time Essa temporada deu um BO aqui, que eu dei muito mole Relatório de orçamento para vocês verem Temos 76 milhões para transferência de reais, não é muita coisa Mas a gente tem 105 milhões de salário Eu tenho que alterar aqui urgente Vamos lá então, em opções de orçamento Tudo que a gente receber agora vai ser para transferência E o que a gente for pagar, a gente paga com a grana de salário E deixa assim, está de boa Dando uma ligada no elenco, conseguimos um entrosamento espetacular de 95 A gente deu uma arrancada maneira, mas tropeçou nas três últimas rodadas E o sistema aqui está meio cabuloso Está botando o Biel ali, vamos acertar esse time E como já vendemos o Cicinho, o Marcos Vitor A gente precisa de um lateral direito e também de um zagueiro reserva no mínimo O Cânon a gente segue com ele ali no banco Temos o Joaquim e o Vitor Cuesta Agora olhando lá na frente, o Yuri Alberto não está muito bom Mas vamos acreditar nele, o Everaldo segue no time Bora ver o que a gente acha de bom aí no mercado Estou encontrando o lateral esquerdo, o Luan Cândido Ele é uma boa aí para o nosso time Já que seria um reserva de luxo para o Marcelo E ele foi rebaixado para a segunda divisão aí com o Red Bull Bragantino Está valendo ali, 27, a multa recisória está de boa Vamos oferecer três anos de contrato E a gente dá uma aumentada aí no salário dele para nove E um bônus de não sofrer gols Acho que ele vem Só que tem um porém, né? A gente vendeu, foi o Cicinho que é lateral direito Então tem que ser um lateral direito Temos a opção aqui do Igor Vinícius Que pode jogar até no meio também E eu acho que vai ser uma boa Iniciando negociações, ele está com um valor bem aceitável Uma multa de 15 milhões Três anos de contrato A gente pode oferecer Vou oferecer quatro, véi E o salário a gente dá uma aumentada Já que ele não está afim de vir Vamos dar também cláusula de não tomar gols Para zagueiro temos aqui o Pedro Henrique do Atlético Paranaense É um cara de certa experiência E ainda não tão velho para zagueiro, né? Está com quase 30 anos A multa dele está muito barata É 17 milhões Vamos dar três anos de contrato O salário vamos meter 6,800 Bônus de vitória é de atuação E cláusula é de não sofrer gols O Ceará só ofereceu 1,700 pelo Rezende Mas vou acabar aceitando, né? A gente não está utilizando o cara E aí temos as respostas O Luan Cândido eu vou acabar encerrando, né? Já que a gente não vai contratar ele Já temos o lateral esquerdo E temos aí o Pedro Henrique Ele topou o negócio Não, o Furacão não aceita Já o Igor Vinícius só está pedindo um pouco mais de salário E, caras, eu acho que vou aceitar, hein? Moleque ainda é novo Vamos fechar com ele Zagueiro Vitão do Internacional Eu também acho que é uma boa Ainda mais pela idade 24 anos Ele já está com 79 de over aqui na série E pode evoluir bastante Vamos ter que desembolsar muita grana A multa recisória dele está em 48 Se não oferecer isso O Inter jamais vai aceitar Vou meter 5 anos de contrato para ele Oferecer 8.400 ali com bônus E, cara, eu acho que dá para trazer o moleque É, mas as negociações fracassaram Ele não quis sair do Inter Tentar então no São Paulo O Diego Costa, mano 78 de over Já vai dar uma qualidade de reserva boa Pagando os 22 milhões Só depende dele aceitar Vou até oferecer mais 3 anos ali E a gente manda 8.500.000 e alguns bônus E deu bom demais, rapaziada Fechamos aí então o lateral e o zagueiro Agora o time está mais completo E a gente vai juntar uma grana Para trazer um grande reforço Nessa temporada Ou talvez até nessa janela de agora E olha como está o time, rapaziada Estamos insistindo ainda com o Everton Ribeiro Na direita Mas sei não, hein De repente a gente vai ter que procurar um outro ponto E ter o Biel Deixar o Everton para jogar junto com o Cauley Lá de meio atacante Os dois revezando Quando alguém estiver cansado Ou de repente a gente volta Aquele sistema De ter apenas um volante Um meia de ligação E o Cauley e o Everton Lá na frente E ainda temos o Renato Augusto Nesse time Começando então A Copa do Brasil Vamos lá então, rapaziada Começando essa segunda temporada Vamos ver se a gente joga bem A Libertadores Conquista o Brasileiro Chega no Mundial de Clubs São os objetivos a longo prazo Da série Mas de repente vai que a gente Desencanta nessa Está curtindo? É metralhador aí no like Já se inscreve Ativa o sininho Me siga no Instagram No Geração Gamer 2 E 3 Meus outros canais Aqui no Youtube E obviamente Esse é o Google's Pet O melhor pet do mercado Vocês já estão cansados de saber Ele é 100% atualizado Os caras toda semana Todo mês Estão trazendo novas atualizações Uniformes Faces de jogadores Tudo que você possa imaginar Inclusive campeonatos estaduais também E tem o Option File Aqui na descrição Para quem não tem PC Para jogar o pet O Option File É para PS4 PS5 Para PES 2020 E PES 2021 E a Bento Ribeiro Já toca essa para o Yuri Dá uma canetinha bonita ali Sai com o Bruno Henrique Tem a opção ali do Marcelo Correndo na esquerda Recebeu o Marcelo Partiu para dentro Aí o Bruno Henrique Na tabelinha Léo Cittadini Dele para o Miteiro Rebote Não sobra nos pés do BH O time do Bahia Começa a temporada Já pressionando E com sangue nos olhos Marcelo Domina Devolve Tá ali o caule Pode caprichar Pegamos embaixo E galera que conhece futebol E já viu jogos do Juventude Aqui no estádio deles Tá ligado que no Alfredo Jacone Normalmente abaixa Uma neblina cabulosa Não sei se vocês perceberam Mas ali no replay Já mostrou essa neblina Isso é coisa que os caras Implementaram aqui no patch E não existe na versão Original do PES Tá tendo o escanteio Alan Ruschel Tocou para o Jean Carlos Vamos tirar Jean Recupera ali o Everton Já acionando o time Para o ataque Tem uma velocidade Que dá para ter Uma visão melhor de jogo Juventude só recua A bola para o BH Ah mano Os caras correram para trás E a gente teve a chance Dominando no meio campo É o pensador do time Adiantou ela para o Yuri Yuri Alberto querendo fazer Uma temporada espetacular Aí Ó Brigou hein Essa bola não saiu não mano Tá valendo o lance Léo Cittadini Para o Cauli Adiantou para o BH Bateu no canto Gol Do Bahia Bruno Henrique Só vai Rogério Senna Não quer perder Esse emprego Mas de jeito nenhum Aí a neblina Que eu estou falando Dá uma ligada ali Nas arquibancadas E o BH Bate ela lá no cantinho 1x0 Bola adiantada Aí para o Hildo Tentou Dribble Conseguiu Trouxe ela para o meio Vamos lá com esta Já recupera o time Mete e marcha Bola à frente Yuri Alberto Dele para o Everton Meteiro para o Cauli Time vai conseguindo Trocar bons passes ali O Everton está sozinho Prepara Rola para o Yuri Alberto É na base de música Molecada Só no tapa A neblina de novo Ó Agora deu uma baixada Maior aí no gramado E ficou muito realista Véi Isso é muito forte Ó Quase que eu falo um palavrão O Rio do Domina O Juventude Com a posse de bola Cruzamento Marcos Felipe Defende Tem jogada aí Do time do Juventude É o Eric Vamos desarmando Tentou pegar ali Travado Voltou para o Marcelo Vamos Jean Lucas Dá para dar uma acelerada Aí nessa jogada Everton Meteiro Devolveu no Cauli Errou o passe Porque teve falta Everton Ribeiro Na batida Meteu bomba Ali na área O zagueiro Com o rosto Tirou Sem querer Deve ter doído Vamos lá Everton de novo Mais uma bola Na boa Agora acerta É gol Do Bahia Léo Cittadini De cabeça No Bahia Olha aí Olha aí rapaziada Cruzamento perfeito Do Meteiro E o Cittadini Sozinho O Juventude Tenta voltar Para o jogo Sabe que um golzinho Aí é importantíssimo Para ter essa chance Só que se perder Dá nisso Dá contra-ataque E se a gente encaixar Esse contra-ataque Vai ficar difícil Para eles Tem boa bola No Gilberto Já aciona ali O Cauli Com muito espaço Para correr Mas mandou No contra-pé Do BH Alan Rusch É o Hildo No Alan de novo Com o Jadson Corre para a linha De fundo Vai tentar o cruzamento Ele ficou maluco Perdeu essa bola E acionou O contra-ataque Agora Segura a gente E aí é o Yuri Perdendo Rio do cruzamento Fechado Tira de peito Jean Lucas Vem contra-ataque Agora Vamos que vamos Tá sozinho Everton Ribeiro Ah Faltou perna Cara Faltou perna Para o Yuri Para o Everton Tem bola Para o Hildo Tem gol Do Juventude No último Segundo Da partida Os caras Recuperaram ali Saíram rapidinho Bola lançada Eu tive que sair Com o Cuesta Na marcação E o Hildo 2x1 Deu para ver Que o time Está bem Cara A gente começou Bem a temporada Apesar de tomar Esse gol No finalzinho Temos oferta Pelo Renato Augusto O Santos Quer O Cano Segue ali No Almeria Mas vou interromper Todas E aí A rapaziada Chegando Para o jogo Da volta Arena Fontenova Lindíssima Vamos passar Para a próxima fase Vamos suave E começar A arrecadar Mais grana Para buscar Um grande Reporso Nessa temporada Como eu disse Não sei quem Aliás Comente aí Sugestões De um grande Reporso Para dar Aquele impacto Para o time Do Bahia E mostrar E mostrar Na malvada A lapada Nada 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 Mandou ela Para fora Alan Ruschel De novo Tenta uma pedalada Ali Vai para cima Volta o lance A gente desarma E só vamos Para o contra-ataque Everton Ribeiro Voltar sozinho Recebe Se ele tivesse Velocidade Seria perfeita Na ponta direita O problema Está sendo esse Bola para o BH Cara Se fosse uma velocidade Do Bruno Henrique Ali Ah moleque Seria diferente Bola à frente Lucas Barbosa Já perde Aí o Gilberto Toca no Cittadini Tem espaço De sobra Moleque Dá uma visão Maneira aí Do jogo Colou para o Yuri Sozinho Yuri Alberto GOOOOOOOL Do Bahia Gol de Yuri Alberto Aos 35 Do primeiro tempo Contra-ataque Do Cittadini Eu falei mano Alguém vai ter que Dar o bote nele E é nesse momento Que a gente vai Achar alguém Desmarcado E esse alguém Era o Yuri Alberto Alberto pega a sobra Tem ali o Jean Lucas Vamos tocar lá na frente Boa Jean O Cauli dominando Chamou É tabelinha papai Vai dominando Voltando o lance Cauli já tem A visão do jogo Ali para o Marcelo Botou para correr Dominou Estranho Bola muito longa Ainda com o Bahia Vai Everton Preparou Rolou Deu no Yuri Alberto Gol Do Bahia Mais um dele Yuri O cara está querendo O hat trick E será que essa Vai ser a temporada De Yuri Alberto Será que ele vai Dar a volta Por cima E olha que o Yuri Fez dois gols Seta para baixo Meu Deus 5% Só ele deu conta Everaldo Vem para o jogo Daqui a pouco Renato Augusto Na direita Vamos meter o Biel Ele joga na esquerda Muitas pessoas dizem Mas aqui está Mas aqui está nesse esquema Vou deixar o Bruno Henrique Que o Juba Dá a seta para baixo E quando não tem alteração O time vai disparando O Everton Miteiro Carregou Essa Tocou para o Bruno Henrique Protege Espera o lateral Passar Que o Marcelo Tocou na braba Marcelo Linha de fundo Cruzamento E esse tenteio Vem o Biel Para a batida Vai mandar ela Na bagunça Subiu a zaga Do Juventude O Marcelo Tem um rebote Deu para o Renato Augusto Gol Do Bahia City Esse time Está prometendo Para a temporada Esse time Está prometendo Irmão Hat trick Não deu do Yuri Eu tive que tirar ele Mas o Renato Mete o terceiro Para o Bahia Marcos Felipe Já bate o tiro De meta Ali O Marcelo Domina Vamos ir para cima Tem marcação A gente faz o giro Escapa da falta BH 27 Marcelo passando É o time chegando Três dedos Boa bola Para o Biel Vai pinta O passeio O Biel desperdiza A chance Mas o Nenê Carrega O Bahia Recupera Vamos lá Leo Cittadini É na braba Agora Só mete em marcha Biel vem carregando Tem o Bruno Henrique Passando BH pediu Demorei tocar Nenê De longe Bola com desvio E escanteio Para o Juventude Depois de uma defesaça Do Marcos Felipe No chute De longe Antes dessa batida Do Nenê Se liga Juventude Quer fazer gol Mas está Todo mundo ali na frente Se encaixarmos Um contra-ataque Vai estar sozinho Vai ser um atacante O goleiro Domina o Gilberto Está pressionado Ameaça de tocar ali Mas sai na braba Ele não treme Só errou o passe Gilberto Bola adiantada Tabelinha Everaldo Bruno Henrique Passou o Marcelo Vamos que vamos É agora No capricho Bruno Henrique Espalma o goleiro Do Juventude Jean-Lucas ganha Mas é sobra De novo Para o Juventude Quebramos Paramos a jogada O Hildo Está sozinho Vem Cuesta Para travar Marcos Felipe Que defende Volta ainda Com o Juventude Reta final Do jogo Eles querem Um golzinho de honra A gente quer O quarto gol E vai ser agora Everaldo Lançamento Sensacional Para o 27 BH E o Juiz Não dá o pênalti Ah Está de caú Está acabando Vai acabar Fim de papo Vitória Consistente De um time Que promete Nessa temporada Verdade Que é o Juventude Um time Nada nada Forte Atualmente Mas caras 3x0 E avançamos E olha só Os outros resultados Dos jogos Que tivemos E a gente Já passando Vamos encarar O Fortaleza Que eliminou O Atlético Goianiense Dando uma ligada No nosso time O Marcelo Está cansado O Bruno Henrique Machucou O Biel Vai jogar ali Cara Vou testar Vocês disseram Que o Biel Costuma jogar Na esquerda No time do Bahia Vamos ver ele Jogando ali O Juba Não estou levando Confiança Nos 25% Que ele está Atualmente E no lugar Do Marcelo Óbvio Que é o Rian Lucas Rian Carlos Caule Também está 25% Então vamos começar Com o Renato Que está 50% E dá um confere Na atmosfera Que tal Castelão Pelo amor De Deus Que fumaça Maneira Que clima É esse Aí o goleiro Santos Ex-Atlético E ex-Flamengo É o goleiro Deles Que vai sofrer Com o nosso ataque Eu espero Ali Vem o Machuca Batendo De longe Renato Augusto Toca Para o Rian Carlos Só vamos Moleque Bola toqueada Para o Renato Achou Espaço Chamou Gilberto Renato De novo Batida Passa A esquerda Do Santos Aí me tirou Lumina Everton Rolou Para o Renato Augusto Dá para chutar De novo Só está Faltando Força Falta Perigosa Para o Fortaleza Para o Xetino Bate Marcos Felipe Encaixa E já tem Pressa Já batida Ali na boa Para o Cittadini Olhou Na área Cruzamento Fechado Sobrou Renato Augusto Mais uma Finalização Do nosso Camisa 20 Aí tem bola Sobrando Para o Gianluca Adiantou Yuri Volta Ela para o Renato Já abre O jogo No Gilberto É o Bahia Sabendo Sai Para o jogo E Passou Yuri Alberto Que bola Do Everton Para ele Perdeu Voltou Com gol Aberto Biel Gol Bahia Biel Camisa 7 Cara Na boa Mano Na boa Que contra Ataque A gente Arrumou Olha a bola Do Everton Ribeiro Para o Yuri Ele Carimba Na trave E o Biel Pega O Rebote Tem mais um lance O Machuca Fortaleza Querendo O golzinho Do empate Já Estão Numa Pressão Absurda Ali Cercando A nossa Grande Área Mas Se perder Aqui Mano Vai ser Um Deus No Zacuda Que chutar Cara Eu achei Que ele ia Acertar O ângulo Molecada Tem o Iago Pikachu A gente Veio Para o Bote Sobra Lá No Cuesta Vai Acabando O jogo Aqui No Castelão Grande Vitória Do Bahia Buscando O bicampeonato Da copa Do Brasil Gian Lucas Desarma Tá Pra ele Vai meter O goleiro Saiu Cavou Perdeu Ah Eu não acredito A cavadinha Foi na altura Certa Só que Não Na direção Certa E o juizão Vai acabar O jogo Fim De papo No Castelão Grande Vitória Do Bahia E a gente Quase Ampliou No 2x0 Naquele lance Do Everton Ribeiro Situação Agora Tá Tranquila A gente Tá Juntando Grana Pra Trazer Esse Super Reforço Hoje Já Contratamos Dois Jogadores A Mais E Sai O Sorteio Da Libertadores Da América Em Manos Próximo Vídeo Tem A Nossa Estreia Na Liberta Tem O Nacional All Race Reding E Lanús Não É Um Grupo Tão Fácil Né Cara Lanús E Nacional Tem Muita Tradição Nas Últimas Libertadores O Reding Na Teoria Pela Esse É O Pet Goggles O Melhor Do Mercado Adquira Ele Agora Mesmo Com O Melhor Link Da Descrição Vendido Pela Hotmart Você É Totalmente Asegurado É Tipo Comprar No Mercado Livre Tá Ligado O Cara Só Recebe A Grana Lá Depois Que Você Recebe O Produto E Deu O Aval E Tem Também O Option File Também Vendido Na Playstation 5 O Pet É Pra PC Tamo Juntos Sempre E Até A Próxima Próxima